Fala galera do YouTube, beleza? Ale Ponteiro na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, fazer o vídeo aqui com um formato um pouco diferente, porque hoje tem uma notícia bombástica no mundo dos games. Pra quem não acompanhou, pra quem está acompanhando as redes sociais, é impressionante galera, é impressionante. Não era muito de se duvidar que isso fosse acontecer, mas a Microsoft comprou o Activision Blizzard por 68 bilhões de dólares. Muito dinheiro, a Microsoft deu um pulo na frente das outras indústrias dos games absurdamente. Já é hoje considerada uma... Eu confesso pra você que eu gosto demais do Game Pass, da Microsoft, dos jogos que ela tem também. Não que eu não goste da Sony também, acho bem legal. Só que eu não tenho console da Sony, então eu consigo jogar Xbox pelo meu PC. Isso é uma integração que ajuda demais. E fora todos os jogos que a Microsoft já tem, a Game Pass oferece, pra quem paga assinatura mensal da Game Pass, que vai sempre colocando jogos novos. Agora teremos dentro da Game Pass... Imagina só a situação galera, imagina só a situação. O World of Warcraft da Microsoft, dentro da Game Pass por exemplo. Vai lançar o novo Diablo. Vai vir aonde o lançamento? Game Pass. Você vai poder jogar dentro da Game Pass ali, quando lançar a gente já vai poder jogar quem faz assinatura mensal. Overwatch 2. Overwatch 2 tá pra ser lançado também. Você vai poder jogar aonde? Dentro da Game Pass, da Microsoft. É um salto gigantesco, enorme, como o Spencer da Microsoft fala. Tem bastante burburinhos aí em volta dessa notícia também. Então a gente tá falando que agora o Call of Duty não vai mais rodar na Sony. Relaxa galera, não vai. Vai sim, vai continuar tendo no Playstation. Vai sim, os caras vão ter acordo comercial. É tudo sensacionalistas, canais aí, lixos sensacionalistas que ficam causando pânico aí nas pessoas. Porque até parece que a Microsoft não vai ter um acordo comercial com a Sony pra manter, por exemplo, o Call of Duty que vai tirar da Sony. Pelo amor de Deus. Porque a ativisa criadora do Call of Duty, a Blizzard do Diablo, Headstone, Overwatch, tudo. Eles não vão tirar galera, não vão tirar. Não fica vendo esses canais sensacionalistas aí que só falam, ficam pregando pra criar confusão. Confusão, tá? Com certeza terá um acordo comercial entre a Microsoft e a Sony referente a esses jogos, né? Uma coisa bacana que o Spencer, né? Que é um dos responsáveis grandes, gigantescos da indústria dos games dentro da Microsoft. Disse até, vocês podem procurar nos Twitters aí da Xbox, né? Do próprio Spencer também lá. Ele fala que ele vai manter as indústrias, né? Essas criadoras independentes, né? Independente de tá comprando, né? Por exemplo, a Activision, o Blizzard. Ele não vai impor, né? Se juntar tudo. Juntar sim, lógico. Ele vai colocar aquela política da empresa da Microsoft, por exemplo. Principalmente porque a Activision e a Blizzard, ela vem sofrendo com processos aí. Todo mundo sabe as histórias. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Caros de assédio, forma de trabalho, abusiva e entre outras coisas, né? Com certeza ela vai dar um jeito nisso tudo, né? Referente a Activision e o Blizzard. Vai colocar o seu modo de trabalho, a sua cultura dentro da Activision e o Blizzard. Então vai ajudar demais os funcionários. Eles não vão mandar embora funcionários dessas empresas. Eles vão agregar, como ele está escrito, como ele escreveu para todos. Ele quer agregar, manter, manter cada uma delas trabalhando individualmente, né? Sempre com um aval deles, claro, com a cultura deles imposta. Mas vai deixar eles trabalharem tranquilamente, né? Hoje a Microsoft, galera, ela já tem a IA. Que você já joga alguns jogos já, quase, grandes jogos dentro do Game Pass, por exemplo. Da Microsoft aí, né? Para quem não sabe também, né, galera? A Ubisoft está entrando com a Microsoft também com acordo. Logo mais teremos jogos da Ubisoft também dentro da Microsoft, dentro do Game Pass também. Gente, a Microsoft ficou gigantesca. Está muito grande. Está muito difícil, vamos dizer, em disputa comercial. Está muito difícil para as concorrentes. Vocês vão ter que rebolar aí, principalmente a Sony aí, para correr atrás. Claro que a Sony sempre Sony, né? Não estamos falando nada de mal. Mas vai ter que rebolar, que se quiser passar na frente, para dar um pulo na frente aí da Microsoft. A Microsoft deu um pulo gigantesco, galera. 68 bilhões de dólares comprada, né? Compraram. Você imagina, galera? Vai lançar Diablo 4, como eu falei. Quem tem o Game Pass vai jogar no dia do lançamento. Na Game Pass, para quem paga assinatura, a gente já vai poder jogar Overwatch 2. Eu não sei como é que eles vão fazer o esquema do World of Warcraft. Com certeza vai manter as assinaturas. Quem sabe agora a Blizzard, né? Com a vistoria ali da Microsoft, né? Um barateio um pouco aí a mensalidade já que vai estar, entre aspas, dentro. Vamos ver como é que eles vão fazer com o WoW aí dentro do Game Pass. De repente, porque já paga assinatura mensal. De repente, você já tem o jogo. E aí, para quem paga assinatura mensal. Até fica a dica aí, Microsoft. Coloquem o WoW. Para quem já comprou. Igual eu tenho a mídia física do WoW, por exemplo. Comprado, né? Nós compramos o jogo base. Coloquem dentro do Game Pass. E quem paga assinatura, não precisa pagar assinatura mensal. E a gente poder jogar. Com certeza vai aumentar. Vai voltar demais. Vai ter muito mais jogadores jogando o WoW. Galera, essa é uma notícia bombástica mesmo. Hoje é uma coisa assim. Assim, teve muita gente que falou aí que... Ah, eu não esperava que isso acontecesse. Eu não esperava que a Microsoft comprasse a Activision Blizzard. Eu confesso. Mas que a Blizzard, de Activision Blizzard. Ou a Blizzard. A Blizzard, a Activision comprou a Blizzard, né? Ficou independente ali. Estava tratando os problemas da Blizzard, daqueles processos. Com certeza alguém iria acabar comprando eles, né? Porque a Activision assumiu os processos também, né? Então, não sei se não está dando conta. E é muito dinheiro na mão da Activision. 68 bilhões de dólares, né? Então, tem gente dando risada até agora. O acordo está para ser... Já foi feito. Já está anunciado. Lógico que já não vai entrar hoje os jogos aí. Nós vamos ter que ver durante essas semanas aí, esse mês aí, as mudanças no Game Pass. Principalmente, é para quem tem o Game Pass, né? Vou mostrar aqui. Para quem tem o Game Pass aqui. A gente não tem mudanças, né? Nem nada, né? Então, vamos esperar um tempo aí para ver como é que eles vão colocar esses jogos. Como é que vai ser a forma das mensalidades, por exemplo, do WoW, por exemplo. Como é que vai ser colocado do Game Pass aí para a gente poder jogar também, né? E também, aquilo que eu falei também. E logo mais, aguardem que os jogos da Ubisoft também estarão dentro da Game Pass. Tá? A Ubisoft também tem um plano de assinatura lá. Que acho que é 50 e poucos reais. 55S, se não me engano. Alguma coisa assim. Mas eu acho que não é tão conhecida, né? Tanta gente que faz. Como a Origin tem também. A IA tem também. Mas eles preferiram se juntar com o Game Pass porque tem muito jogador, né? E outra. A Game Pass, ela tem o esquema da Microsoft, o esquema de você jogar com o celular também. Eu tenho a Game Pass no PC e consigo jogar a maioria dos jogos no celular. Imagina você jogando ali. Apesar que o Headstone já dá para jogar no celular. Mas você jogando um Diablo ali no celular. Apesar que tem alguns jogos ali parecidos. Mas jogando jogos ali da Bíblia. De repente jogar um WoW pelo celular. Meu, ia ser legal pra caramba. Essa coisa é uma mudança enorme. Mas é isso aí, galera. Trazer essa notícia para vocês, tá? Quem quiser dar uma pesquisada mais a fundo aí nos Twitters, do Xbox. Da galera toda aí. Que tem bastante informação sobre isso, tá bom? É uma notícia bombástica hoje aí. Fiz esse vídeo um pouco no formato diferente. Para poder trazer um pouco de conhecimento. Principalmente que nós também somos do mundo dos games, né? Apesar da pesca virtual. Mas também fazemos games no geral. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like aí. Comente no vídeo abaixo aí. O que vocês acham? O que vocês esperam dessa compra da Microsoft da Activision Blizzard? O que vocês acham que vai mudar? O que vai vir? Se foi bom? Se não foi bom? Que eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.